Me deixa minhas emoções, me tente uma vez, tente, tente, duas ou três Venha me tentar, me mostra o gosto do pecado Venha me tentar, que eu fico logo perturbado Me tente uma vez, tente, tente, duas ou três Bando dos Rebeldes, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Bem-vindo ao programa Rede de Olhares. Bem-vindos vocês aqui no estúdio e você em casa. Bom, o Instituto Nacional do Câncer estima que somente neste ano, mais de 60 mil homens brasileiros devem ser diagnosticados de janeiro a dezembro de 2012 com câncer de próstata. Um número bastante elevado, expressivo, é por isso que câncer de próstata é o assunto do Rede de Olhares que está no ar. E você em casa também é convidado a participar, nós falamos ao vivo neste horário das seis e meia da tarde. Então se você tem alguma dúvida relacionada à saúde do homem câncer de próstata, aí na tela estão os canais para você participar conosco. Pelo Twitter, arroba UxTV, pelo Facebook.com barra UxTV ou pelo telefone 3218-2194. Participe com a gente, como eu disse, nós falamos ao vivo neste horário das seis e meia da tarde. Vale conversar com a nossa produção e quem sabe deixar a sua pergunta aqui para os nossos profissionais. Para começar, eu acho que vale a pena, e aí eu quero ver qual dos médicos pode nos ajudar, a gente explicar o que é próstata, porque a gente pode falar muitas vezes e a gente não consegue sequer localizar no corpo humano, não é verdade? A próstata é uma glândula restrita ao aparelho reprodutor masculino, não existe na mulher. Ela tem o tamanho aproximado de uma noz, 25 a 30 gramas, e fica localizada entre a bexiga e o reto. E no meio dela passa o canal da urina que a gente chama, que é a uretra. E por isso, alguns homens têm alguns sintomas relacionados a distúrbios da micção, relacionados à próstata. Quer dizer, é um órgão muito pequeno. Muito pequeno. De uma noz. Ele serve para liquefazer o sêmen e auxiliar, então, na reprodução. Quer dizer, ele tem uma função, na verdade, né? Até a gente, não sei se foi nesse momento, mas a gente pode falar depois, tem muita gente que diz, ah, então vamos tirar a próstata, né? Não, não é bem assim. Vamos falar sobre isso. Antes, vamos conferir uma reportagem, porque a nossa equipe foi conversar com um outro profissional e para ele nos explicar um pouquinho mais sobre o câncer de próstata. Vamos conferir esse material. Uma doença silenciosa que já é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo. Segundo dados do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele chamado não melanoma. E fica aí um alerta. A maioria dos casos aparecem depois dos 65 anos de idade. Todo homem vai ter uma hiperplasia benigna, só que um em cada seis homens vai ter câncer de próstata a partir dos 45 anos. Se todo homem chegar à idade de 100 anos, todos terão câncer de próstata. Então, assim, o câncer de próstata é uma relação direta com a idade. E como as pessoas estão vivendo mais, mais diagnósticos se farão. Esse médico urologista diz que a prevenção deve começar cedo. Todo homem a partir dos 45 anos deve começar a fazer seus preventivos de próstata. Homens a partir dos 45. Quem tem história familiar, seja de parente direto, pais, tios, avós, deve começar com 40 anos. Aos poucos, a barreira do preconceito está sendo quebrada pelos homens. As pessoas estão mais dispostas a fazer exame. Claro que ninguém gosta de fazer exame de próstata, mas é um exame que é necessário e fundamental. Outra coisa importante, às vezes, é assim, o preconceito quanto fazer o toque retal. Uma coisa importante é que 20% das pessoas que têm câncer de próstata, ou seja, 20%, 20% a 25% dos homens com câncer de próstata, o toque é feito o diagnóstico pelo toque, porque o exame de sangue está normal. Daí a opinião, a participação de mais um médico. Eu queria saber, doutor Francisco, essa questão do diagnóstico, 40, 45 anos de idade, dependendo do caso, também o médico falava. Agora, qual a maneira mais adequada de se fazer o diagnóstico? A gente ouviu falar ali do exame de sangue, ele tem mesmo a eficácia que a gente espera, porque a gente sabe que muito homem tem receio de fazer o exame de toque, doutor? Perfeito. Eu acho que o colega foi muito feliz nas suas colocações iniciais, ele praticamente resumiu bem qual é a intenção em termos daquilo que nós denominamos de rastreamento, ou seja, pegar uma população e procurar identificar quais são os casos numa situação de doença mais inicial. Quanto mais inicial nós diagnosticarmos ou identificarmos qualquer tipo de câncer, isso serve para o câncer de próstata no homem, isso serve para o câncer da mama na mulher, a nossa chance de cura no momento de controle, mas culminando com a cura dessa doença, certamente vai ser extremamente mais significativa. E nós sabemos que em torno de 18% a 20% de todos os homens, então isso é bastante, 2 a cada 10, né? desenvolverão algum tipo de câncer de próstata no decorrer da sua vida. Isso, só para a gente afirmar ou reafirmar, aqui na América do Sul, o senhor falava? Exatamente. Os índices de Estados Unidos, Europa e a nossa região sul do Brasil, eles se assemelham. Ainda nesse contexto, é uma doença que ocorre mais comumente na raça branca e mais ainda nos negros. Tem essa diferença? Tem essa diferença. Em função do que essa diferença? Em função, nesse sentido, basicamente da característica racial dos hábitos alimentares, comparando com a população oriental. O câncer de próstata, ele é muito menos incidente na Ásia, nos orientais, do que para a população negra, por exemplo, onde chega a ter 40 a 50% a mais de casos desta doença. O exame de sangue, ele se assemelha em questão de eficiência em relação ao exame de toque? O exame de toque, ele é insubstituível. E foi citado que ele deve ser, sim, realizado a partir dos 45 anos de idade para os homens em geral. Quem tem muitos casos na família, quem já teve algum caso na família, ou quem tem alguma queixa, obviamente, que vai fazer esse exame antes. Mesmo que essa doença tenha um pico, vamos dizer assim, de acontecimentos, acima de 60 anos de idade, nós estabelecemos 45 anos de idade para o homem para que ele realize, ao mínimo, o primeiro exame desta área, né? E o exame de sangue, ele complementa o exame do toque. Os homens ainda hoje têm receio de procurar atendimento de um urologista ou de uma urologista? Sim, eles têm, eles costumam ser encaminhados ou por algum outro colega, normalmente o cardiologista, ou até a própria família que insiste. A esposa marca a consulta, ou alguma filha marca a consulta. Eles têm muito medo do urologista e muito medo de descobrir que são portadores de alguma doença urológica. Na sua opinião, por que os homens têm tanto receio, ou seria medo de ir ao médico, hein, seu Clóvis? Eu acho que é um preconceito que vem já de falta de esclarecimento, né? Qual é o primeiro sintoma do câncer de próstata e também se a atividade física ajuda a prevenir o câncer de próstata? Na grande maioria dos casos, o câncer de próstata não provoca nenhum tipo de sintoma. Ele é indolente e nos casos iniciais ele não provoca nenhum tipo de sintoma. Nos casos mais avançados, ele vai ter sintomas muito semelhantes às doenças benignas da próstata, que seria, na maioria das vezes, a hiperplasia prostática benigna, que seria, então, dificuldade de urinar, ir mais vezes ao banheiro, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, uma sensação irritativa da bexiga ou da uretra, ardência urinária, às vezes até sangue na urina, sangue no esperma, mas isso seriam já casos mais avançados ou até em casos em que a próstata realmente é aumentada de tamanho, ele pode ter duas doenças, né? A próstata ser aumentada de tamanho e ser portador do câncer também. Em relação à atividade física, a gente não tem, assim, um fator causal para o câncer de próstata. A gente sabe que existem fratores protetores e a atividade física é relacionada como um fator protetor do câncer de próstata. Meu nome é Franceli, eu sou estudante de jornalismo e eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora ou para o doutor. Aqui em Caxias, há estatística de quantos homens desenvolvem o câncer de próstata? Ou se o homem de Caxias, ele é um homem cuidadoso, é um homem que se preocupa com a sua saúde? Eu te diria que sim. O nosso homem, apesar de todos esses preconceitos, até pela situação da raça italiana, né? Alguns outros tipos de educação ou de, enfim, de estilos de vida, aceitam com muito mais naturalidade. O que nós estamos começando a fazer em próstata? Aquele modelo que já está bem e já está segmentado e as pessoas já absorveram essas informações para câncer de mama, começar a fazer esse tipo de movimento para o homem. Deixa eu conversar aqui com o seu Clenal para saber do senhor se o senhor costuma frequentar o médico e de quanto em quanto tempo? Dos 45 anos em diante, todos os anos eu faço o exame de próstata. Quer dizer, precisou então esse puxão de orelha? Não, precisou por causa que antigamente a gente seguia os passos dos pais, que eles eram muito machistas, né? E eles não iam no médico sobre esse negócio de próstata, eles não acreditavam nisso aí, né? E acho que a gente tem que ter a consciência hoje em dia que a gente tem que ir no médico para poder fazer esses exames, para a gente evitar esse câncer de próstata. Ah, por exemplo, a diferença entre a pobreza, para ter mais assim o câncer de próstata, com a outra classe média, ou a classe alta, e se a alimentação influi no exame. Em relação à classe social, aqui no Brasil não, porque a gente tem acesso sim à saúde preventiva do homem pelo SUS ou pelo sistema de saúde gratuito, né? Aqui mesmo, doutora, desculpe interromper mais uma vez, mas aqui em Caxias do Sul nós temos setor de oncologia no Hospital Geral, por exemplo, próximo aqui à OXTV, que dá esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, gratuito, né? E temos também o Instituto do Câncer no Hospital Pompeia, no centro aqui de Caxias do Sul, né? Dois hospitais que atendem diferentes municípios aqui da região, né, doutora? Então, a questão social não implica em um pior desenvolvimento do tumor, não. Agora, os fatores dietéticos, eles não são, também não são causais, como o exercício físico, como eu disse, mas eles estão envolvidos em promover algum grau de proteção. A gente sabe que o paciente que tem uma dieta mais equilibrada, com vegetais, leguminosas, cereais, as vitaminas A, D e E, o selênio, uma dieta mais pobre em gordura animal, né, mais rica nesses elementos que eu disse, ele tem um fator protetor e o paciente que já tende, então, a comer mais gordura animal e é um paciente mais obeso, também já tem tendência a desenvolver mais o câncer de próstata. Aqui nós, de novo, estamos falando em um tipo de tumor que tem uma causa diretamente ligada com o hormônio da testosterona produzido pelo homem. E esse hormônio tem uma tendência a estar produzido em mais excesso na pessoa que tem essa dieta mais rica em gorduras, mais pobre em fibras e com o incremento do alcoolismo, sim. Quero colocar o Darwin também aqui no bate-papo, pedir para você usar esse microfone para saber um pouco também dessa questão aí da... tem mudado, você acredita, assim, de uns anos para cá, essa questão do preconceito de homem buscar um atendimento médico? Tem alguma mudança, você percebe? Cara, esse negócio de... o preconceito, na verdade, é o machismo do homem, né, que ele acha que depois do exame do toque vai virar, sabe... É, a piada, né? A piada do pessoal, né? Aliás, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dos rebeldes, né? Inclusive, eu tenho um material aqui para mostrar para o pessoal que está em casa. Que material é esse que eu tenho em mãos aqui, hein, Darwin? Esse é uma compilação de dois CDs, os rebeldes lançaram em 95 o primeiro CD e em 2001 o segundo, né? Esse é uma compilação dos dois CDs, com músicas do primeiro e do segundo, né? E esse... É, exatamente. Então, os rebeldes estão vivos desde 86, né? Verão de 86 para 87, começamos em Porto Alegre e depois lançamos o CD aqui na Serra, eu vim morar em Bento Gonçalves e tal, né? Mora em Bento hoje. Mora em Bento Gonçalves, né? Certo. E aí lançamos o segundo CD em 2001 e agora estamos lançando o terceiro CD, que é a comemoração dos 25 anos dos rebeldes, né? E é para quando? Agora em dezembro. Então está próximo, né? E o que a gente vai ouvir para encerrar esse bloco? Vamos ouvir a primeira música dos rebeldes gravada, que se chama Fotografia. Do outro lado responde, tudo acabado, eu quero coisa melhor. Saio de casa, vou nem sei para onde. Meu coração está na pior, então, então, com a mão, com a mão, com a mão, eu escrevo um bilhete Te amo, te chamo, te chamo, ninguém me ouve. Mas olhando tua fotografia, sinto saudades daquele verão. Teu rosto moreno, tua pele macia, sopa as paredes de emoção. Então, então, com a mão, com a mão, com a mão, eu pego o telefone e te ligo. Novembro azul, a saúde do homem, tema do Rede de Olhares, que está no ar aqui pela UxTV, canal de identidade. Quero começar já este segundo bloco com a sua pergunta, vamos lá. Quais são os procedimentos? É uma doença fluminante, tipo, descobriu? Ou tem algum tempo que essa doença pode ser controlada e tal? Como é que funciona após a descoberta? Como o prognóstico do câncer de próstata é muito favorável, é uma doença de crescimento lento e raramente vai ocasionar a morte do paciente, porque ela é muito lenta, a gente consegue fazer o tratamento adequado antes de qualquer problema maior. Então, o paciente de 80 anos que vai ter uma expectativa de vida menor de 10 anos, a gente não indica de fazer tratamento. A menos que ele tenha realmente uma doença avançada que necessite, então, de um certo conforto. Nossa equipe de reportagem foi às ruas do centro aqui de Caxias do Sul para ouvir a opinião de homens. Afinal, o que você, homem, tem para nos falar quando o assunto é o câncer de próstata? O senhor já chegou na idade de fazer exames assim mais sérios, como o câncer de próstata, por exemplo? Eu não fiz. Todos os anos faço todos os exames. Faço seguida. Não, ainda não fiz ainda. Aí só faz uns 20 anos que eu faço todos os anos. Não, ainda. Mas eu vou fazer, né? Tem que fazer. Até estou com os exames aqui dentro da paz para mostrar para o médico. Quem é que marca as consultas? Geralmente é o senhor mesmo? A esposa ou a outra pessoa? É a esposa. Eu mesmo. Principalmente eu marco, ela me marca, marca para mim, tudo bem. Eu mesmo, eu mesmo. Eu faço os exames por pressão. Não adianta, né? Todos vão ter que fazer. Não tem jeito. Como é que o senhor vê essa importância do homem se prevenir e fazer exames? Ah, mas é importante, né, tchê? Ninguém está afim de morrer cedo. Embora algumas questões sejam até constrangedoras, é importante que se faça. Se tu não te cuidar, pô, quem é que vai te cuidar? Teu médico é tu. Aí, várias opiniões bem interessantes. Vamos tentar contato mais uma vez com o nosso telespectador, o Jorge, do bairro Industrial aqui de Caxias. Você está me ouvindo agora, Jorge? Alô? Alô, tudo bem com você? Eu queria saber, doutora, sobre o câncer de próstata, né? Qual é o sintoma, se tem algum problema de tontura, se tem algum problema da alimentação. Aquela falta de alimentação é que eu me cuido muito da alimentação, né? Sobre comida gordurosa, eu não como muito, eu como mais, é comida meio assim, sal, que eu tenho problema de depressão, né? Eu queria saber se isso aí atinge alguma coisa. Os sintomas só ocorrem em doença avançada e são mais relacionados com sintomas urinários, né? Sintomas obstrutivos urinários ou irritativos urinários. E em relação à tontura, não costuma ser um sintoma na onda. A pessoa pode ter tontura e não verifica a pressão, é um sinal de hipertensão arterial. Ela está muito mais relacionada com essa área da parte cardiovascular e também da parte neurológica. Lógico que, evidentemente, pode acontecer na presença de um tumor. Mas a tontura e isolado é um sintoma que a gente não valorizaria como um sintoma de um câncer. O tratamento em geral, né? Quando possível, lógico, não pegando as exceções, de escolha, sempre ele vai ser o tratamento cirúrgico. O paciente tendo condições de realizar a cirurgia, o urologista é o especialista de primeiro escalão para tratar um câncer de próstata. Se você não tiver nenhuma pergunta, eu tenho uma para você. Tem pergunta, Valdir? Vamos lá, então. Bom, quero primeiro agradecer o espaço por esses esclarecimentos, que muitas vezes a nossa população também não tem esses esclarecimentos. Quero dizer também que a nossa geração ainda é muito tímida nessas questões de câncer de próstata e coisas. Porque, que nem diz o clenal, os nossos pais já tinham esse tipo de preconceito. Então, a gente foi criado dessa forma, mas eu acredito que essa nova geração que está aí já vai estar mais destruída, porque a gente também já está vendo a grande necessidade do exame, de se tratar, de se cuidar. Entre um exame e outro, que geralmente é de ano em ano, ela pode vir a crescer rapidamente dentro desse espaço ou não. É interessante a tua pergunta, Valdir, porque a gente tem que diferenciar o que é um crescimento prostático benigno, que não tem nada a ver com câncer e que vai provocar, sim, os mesmos sintomas urinários que eu tinha mencionado anteriormente, ou o fato do paciente ter um tumor. Então, assim, o crescimento benigno, ele vai provocar sintomas e ele pode, sim, a próstata pode duplicar de tamanho de um ano para o outro, e isso não tem nada a ver com câncer de próstata. E é o mais comum, né? E é o mais comum. Então, o homem deixa de procurar ajuda por receio, por medo, por pensar que está condenado, que não tem mais o que fazer, e, na verdade, ele está se prejudicando porque está deixando de tratar uma doença benigna. Ok, a gente está partindo para o encerramento, eu quero ouvir o professor Miranda ainda. A constatação exatamente do doutor, há programas como esse, do Novembro Azul e as campanhas, cada vez mais a importância da conscientização da população. A gente está vendo que, cada vez mais, a gente está nesse caminho de que o homem está derrubando o preconceito, está tendo menos, se inibindo menos diante das piadinhas. Porque isso é comum, na verdade, quando fala em câncer, aliás, com problema câncer de próstata, todo mundo dá uma risadinha, todo mundo dá piadinha. Então, para alguns, essa piadinha pode ser um carvajelo, e para outros, na verdade, pode inibir de levar até o profissional e para fazer o exame. Eu quero dar 30 segundinhos para cada um dos nossos profissionais da medicina aqui, para a gente fazer o encerramento do programa. Começamos com a senhora. Quero lembrar a todos que nós estamos, é um assunto sério, nós não tratamos como piada. É imprescindível que se faça anualmente, a partir dos 45 anos de idade, então, um exame com o urologista, com o toque retal e o PSA. E, nos casos dos pacientes que tenham história familiar, com algum familiar de primeiro grau, como pai ou irmão, ele tem mais que o dobro de chance de ter câncer. Então, é preciso que ele faça o exame a partir dos 40 anos, e os pacientes negros também a partir dos 40 anos. Nós estamos de portas abertas para recebê-los e esclarecer todas as dúvidas. Tá ok, obrigado, doutor Wiesentainer. Perfeito. Eu acrescentaria um conceito básico para que fique como mensagem final. Nós temos uma confusão, às vezes, em o que é prevenção e o que é diagnóstico precoce. Prevenção, por essência, seria tentar evitar aquela doença que é prevenível. Por exemplo, câncer de pulmão e cigarro, tumores de pele e sol. Isso é uma prevenção direta. O que nós estamos colocando aqui, que também serve como prevenção, é o diagnóstico precoce. É chegar antes. É tendo uma situação que está inevitável, diagnosticar, identificar e tratar antes. Isso, certamente, é a primeira mensagem e a grande mensagem para que a gente comece a modificar esses números do câncer ou de qualquer tipo de câncer em relação à cura. Nós estamos falando de doenças potencialmente curáveis. É verdade. A gente tem que cuidar, né? Só para ter uma ideia, em 2010, quase 13 mil homens morreram vítimas do câncer de próstata no Brasil, né? Hoje ficamos por aqui, não sem antes ouvir um pouquinho mais de Darwin, Billy Boy e os rebeldes. Obrigado pela participação e as portas abertas aqui, viu, Darwin? A gente vai ouvir o que agora? O céu. Tá ok. Vamos lá, então. Rede de Olhares volta amanhã. O céu é nós dois no cinema Fazendo uma cena Pra outra sessão Mas eu não posso conter essa minha paixão Se sonho com você, me agarro no colchão E quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão E quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão O céu é nós dois no meu quarto De beijos me farto Quando os velhos não estão O céu é nós dois numa cama Rasgando pijama De tanta tesão Mas eu não posso conter essa minha paixão Se sonho com você, me agarro no colchão E quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão E quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão E quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão E quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão Aí, obrigado E quem te conhecer, meu bem, vai me dar razão